Olha gente, Tadezinha, saí da ISTV, recebi um convite especial, estou aqui na casa da Maria Luisa, da Maria Luisa que está gravando, da Luisa minha conterrânea e a Liana, essa galega bonita e fez, olha que recepção, a gente já tinha gravado um vídeo, mas Liana saiu com medo, aí ela ficou com vergonha, estamos gravando outro, agora eu que estou com medo, que estou com medo, que satisfação. Primeiro eu quero agradecer vocês pela recepção, um café da tarde maravilhoso na casa dessa família maravilhosa que eu considero demais e muito obrigado você Adriana, a gente que agradece, e a Maria Luisa, e a Luisa né, é tudo Luisa aqui, minha Maria, Maria Luisa, a família está faltando a Alessandra, um cheiro para a Alessandra também, muito obrigado pela recepção e o cafézinho da tarde, maravilhoso aqui, maravilhoso aqui, Ferbota aqui né, Ferbota, olha gente, e aquele cafézinho, na caneca do Rodrigão ainda, vamos brindar, vamos brindar, ae, show, chama que é sucesso, é ele.